Olá, meu nome é Isabel Junqueira, sou correspondente da Vogue em Paris, mas hoje eu tô em Genebra pra mostrar pra vocês a nova coleção de alta joalheria da Van Cleef. A apresentação tá acontecendo numa casa linda em Genebra, mas eu não posso mostrar por questões de segurança, né, porque é alta joalheria. A Van Cleef se inspira muito no mundo de contos de fadas, né, pra criar as coleções, mas esse ano a coleção é em torno de uma pedra só, que é a esmeralda, que é uma pedra que remete muito à realeza, né, a marajás, as chás. A coleção demorou três anos pra ficar pronta, mas pra juntar todas as esmeraldas que vocês estão vendo, levou mais de dez anos. E a esmeralda aparece em vários estilos, aqui nesse bracelete, por exemplo, é super art deco. Olha que maravilha esse colar da Van Cleef. Essas pedras aqui, todas esculpidas. São pedras de uma mina antiga, colombiana, e provavelmente deveriam fazer parte de uma joia de marajá. Porque esse tipo de lapidação é típico da joalheria indiana. É cabochão, né, então é oval e esculpido. E aqui, olha só, esse é um broche, né, mas na verdade ele fica aqui atrás também. Então você tem duas joias pelo preço de uma. Você pode usar como colar ou como broche. A maneira como a esmeralda é lapidada é muito importante. Se você der uma lapidação que não corresponde à vida interior dela, você pode até mudar a cor. Ela pode perder a cor, perder o brilho. A esmeralda tem uma vida interior, um brilho, uma cor tão particular que na joalheria se fala no jardim da esmeralda. Então até inclusões, fissurinhas que apareceram durante os milhões, centenas de milhões de anos que levaram para formar uma esmeralda, isso é visto de maneira positiva. É isso que dá personalidade, que faz da pedra uma pedra única. O jardim de deixar ao mostrar, olha que coisa mais linda. Olha só o lugar que vai ter o jantar. Porque na verdade eles usam esse lançamento para a imprensa como ensaio, porque vai ter uma outra apresentação daqui a um ou dois dias para clientes, para os melhores clientes da VanCleef. Entrando aqui... Vamos lá. Vai ser aqui o jantar. É um jardim todo verde, tem uma relação com o jardim da esmeralda, lembra que eu expliquei? Tem um jardim da esmeralda. É um jardim muito grande. Tem um jardim de luz, empenso que vai ter o jantar. Obrigado. Dando um último tchauzinho para as joias. O jantar aconteceu ali naquela estrutura, que é o jardim da casa. Não sei se dá para ver de frente para o Lago Lehmann. E aqui é a casa. Parece que vai ter uma surpresinha. Última surpresinha. Olha a surpresa, gente. Tchau. 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 E com esses fogos de artifício eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.